São Léo na grande área Elinho vai por dentro, Igor vai chegando, olhou pra área, lá vem cruzamento Passa Vai cair lá na ponta direita, Everton Silva chegando, lá vem cruzamento, bola aqui na segunda trave Lá vem a bola alta no meio da grande área, o desvio de cabeça do Paulinho E ao vivo de terça a domingo no Sport TV Olha o Elinho, ganhou o lance, foi pra área Ponta pro Elinho, vai encarar a marcação, trouxe pro pé esquerdo, arriscou bater, mas foi travado Na esquerda, lá vem fechado, o desvio Tenta de primeiro pro Alex Sandro, mas ele tá impedido, né? A jogada foi bonita, hein? Seria o golaço, né? Lá vem a cobrança, bola fechada, Bruno, aliás, era o Rodrigo, né? Aí a cobrança do Elinho, olha o toque do Hernanes, a bola bateu na cabeça do zagueiro Então Páscoa, ih, rapaz Elinho, boa tabelinha, Everton Felipe, Hernanes, lindo toque, Igor fez o corte e foi pro... Um centrado, Profeta, lá vem a batida, não! Tentou na sequência o Carna... Passou por um, passou por dois, vem a batida, a bola vai pra fora Ela vem alta, bem alta, lá na segunda trave, Léo bateu pra trás, Hernanes dominou, travado Olha a chegada do Everton, foi pra dentro da grande área, dividiu com ele Araruna Foi pra linha de fundo, bateu! Vinícius Gonçalves Dias, Araújo, a bola volta, rolar, você tá curtindo ao vivo aqui Vai trazendo o Igor, passe pro Antony, foi pra linha de fundo, lá vem cruzamento na área Linha, cruzamento na área, bateu, rebateu, tira o Diego Ivo, a bola fica viva, olha a batida Tira de novo a zaga, Antony Do Edson Ratinho, lá vem cruzamento, na trave! E Araruna rola na entrada da área, pro Hernanes, trouxe pra perna esquerda, na praia E golaço! Gol! Do São Paulo! Pegando lá pelo lado esquerdo, vem cruzamento na área, passou por todo mundo, Radinho! Hernanes com Tiago Luiz, juiz da lance legal, Guilherme Romão, tentou um drible e o Hernanes de novo Marcação, trouxe pra perna esquerda, perdeu o ângulo de tiro, vem a batida aí, já saiu fraquinho Parte pra cima da marcação, ganha, vai pra linha de fundo, bateu, cruzado, Igor! Tentou ali o Mazola, Antony, birra, birra, rapaz! Tchau! Tchau! Obrigado.